A encíclica pede a restauração da unidade de todos os cristãos, página 13. Ainda no mesmo, não estamos ainda em plena comunhão, disse o Papa, no caso João Paulo. Procura da unidade dos cristãos não é um ato facultativo, mas uma exigência. Vocês estão lembrando da Idade Média? E qual é o objetivo de tudo isso? Isso aqui está no documento oficial, isso é uma encíclica. Isso não é uma coisa que sai num jornal por aí. Finalidade última, restabelecer a plena Idade de Fé com celebrar a Santa Eucaristia. Tudo que eu sei, muitas coisas que eu li, diz o seguinte. Cada um continue na sua igreja. Quem é batista, continue batista. Quem é espírita, continue espírita e assim vai. Não precisa trocar de igreja, ninguém precisa, não. Aliás, não deve trocar. Essa é a ideia. Porém, todos fazendo isso. Portanto, nós seremos adventistas no sétimo dia, não pregando mais a volta de Cristo e não guardando o sétimo dia. Tudo bem daí. Está claramente escrito isso aqui. E vai ficar mais claro ainda. Bispo de Roma deve assegurar a comunhão de todas as igrejas. No mesmo livro. Todas. Certo? Na antiguidade era assim que funcionava. Então, a plena Idade realizar-se-á quando todos participarem da plenitude dos meios de salvação que Cristo confiou à sua igreja. No mesmo documento. Bom, agora qual é a posição da igreja católica? Sobre isso, a atividade ecumênica não pode resultar em mudança qualquer no aspecto da fé católica. Todos terão que mudar. Por que essa não muda? Simples. É a verdadeira. Já vão ver. As outras têm parte da verdade. Essa tem toda a verdade. Todos os cristãos sejam reunidos numa única igreja. Acreditamos que essa unidade está na igreja católica. Documentos oficiais. É absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana que fique sujeito ao pontífice romano. São documentos oficiais. Isso não está sendo... Não, isso é publicado. Isso dá para conseguir comprar. Ninguém pode ser salvo fora da igreja católica. A igreja católica é a única igreja verdadeira de Cristo. Declarações sempre com fonte. Essas declarações são infalíveis. Não podem ser revogadas. Bom, agora eu vou entrar num ponto que prestem bem atenção. Houve uma mudança aí. Antigamente, lá no tempo da Idade Média, etc., existia a tal da maldição eclesiástica, né? E, então, por exemplo, uma justa penalidade era queimar alguém vivo na estaca. É quando um pai batizava o seu filho, mudava de igreja, etc., então podia acontecer isso. Isso é uma justa penalidade. Isso tratava, portanto, com bastante dureza, certo? Qualquer um pode ler isso em qualquer livro de história, que seja em certa profundidade. Então, está aqui, ó. Uma justa penalidade era o quê? Isso é um documento da igreja católica. Alguém ser torturado e queimado na estaca. Hoje, o que diz nesse documento? Presentemente, a igreja está lidando com os erros. Houve uma mudança estratégica. Isso aqui foi eu que escrevi. Mudou a estratégia. O que houve? Antes, hereges. Hoje, irmãos separados. O que está havendo aí? Não somos mais hereges. Somos irmãos separados. Antes perseguidos. Agora, convidados ao diálogo. Entenderam? Mudou a estratégia. Não mais perseguição por enquanto. Igreja mãe. Voltem para a igreja mãe. A igreja exorta seus filhos que retornem. Bom, aqui então está uma das explicações. É urgente a revalorizar a prática do domingo para o caminho, como caminho para humanizar a sociedade. Não falei antes. Agora estou provando aqui. Isso aqui tem fontes, não é? Tudo tem fonte. É necessário dar testemunho convincente da beleza, da alegria de viver o domingo como dia do senhor e dia da família. Devem ser tomadas medidas concretas que favoreçam a sua estabilidade. Domingo. A família, quero dizer. Disse João Paulo II. Este é o caminho para frear as drogas e a criminalidade. Isso aqui foi descrito em 2003, quando isso aí não tinha mais tanto, ainda não tinha tanto apoio. Ainda era discurso. No mesmo documento, não, agora saiu no estado de São Paulo, uma reprodução do que ele disse. Não se esqueça que, ajudando a família, se contribui para solucionar outros problemas graves, assistência aos doentes, etc. E põe o freio às drogas e aumenta a criminalidade. Outra publicação. Agora, vejam só, isso aqui saiu no estado, também de São Paulo. O texto em defesa da família. Esse texto já saiu? Entendo o que quer dizer defesa da família. Vejam só. O objetivo político, segundo La República, que é um jornal impresso na Itália, que reproduz muitas coisas do Vaticano, é o de mobilizar os deputados católicos presentes nos parlamentos de muitas nações e influenciar os de outra orientação, quer por motivos religiosos, filosóficos ou de conveniência, estão abertos a defender com leis precisas o modelo de família sustentado pelo Vaticano. Que leis são essas? Leis contra o aborto? Leis que não permitam casamento entre homens ou entre mulheres? e, no final de tudo, a principal lei para defender a família, que é o decreto dominical. A família tem, como é que é que diz? Dia do Senhor, dia da família. Esse é o slogan. Se não tem dia do Senhor, sendo respeitado, não tem família. Essa é o que se diz. Portanto, se não respeitam o domingo, até um certo ponto temos que impor isso. E quem é que dá força para isso? Ora, quem pede força para isso? As grandes corporações econômicas do mundo. Porque, eu repito, estão vendo que não tem futuro. Quem que dá apoio para isso? Os políticos. Então, as coisas acontecem no campo econômico. A grande briga é nesse campo. No campo jurídico político, no campo militar, no campo religioso. Que tem um interesse básico nesse negócio. Aqui está. Opa. É tarefa dos governantes promover leis que favoreçam a vitalidade da família. Agora, vejam só isso aqui. Zenit. Cristo presente na Eucaristia constrói a igreja. Nos une ao Senhor e, nesse sentido, nos une entre nós. Que é o que está se procurando no mundo hoje. É vínculo no sentido de que nos faz membros do corpo de Cristo. Então, eu pensei que tinha mais aqui, mas agora vamos ver. É preciso uma reforma da ONU. Enfim, há uma nova ordem internacional, etc. E agora vejam o que está escrito ali. No mesmo texto. Obrigação. É preciso hoje uma obrigação moral e política. Portanto. Isso aqui é Zenit. Portanto, há a necessidade de uma autoridade que esteja por cima dos estados. Primeira ordem mundial retornando. E sendo defendida pelos políticos. E sabe por que está sendo defendida pelos políticos? Mas os políticos não estão percebendo que vão perder poder com isso? Alguém aqui gosta. Lá em Juiz já chegou a esse negócio. Cerca alta com elétrica por cima. É muito gostoso viver dentro disso ali. É muito interessante. Vocês gostam de viver desse jeito? Mas tem que viver, certo? Prefere assim do que ser morto. É ou não é? Bom, político está perdendo a luta contra essas coisas todas aí. Contra a criminalidade. Então vamos fazer a aliança por um poder acima de nós? E eu vou provar isso. Vou provar isso muitas vezes. Não é? A igreja católica afirma que é a única igreja verdadeira. Ainda não estão todos em plena comunhão com essa igreja. Bom, vamos aqui agora um documento. Aqui está o título, etc. Publicado aí pela Paulus. Novos movimentos religiosos autônomos. Mas permanece. Está dentro daquele texto. Permanece a dificuldade com grupos que se expandem combatendo os demais. Fiquem imaginando aí o que quer dizer isso. Rejeitando o mundo.